Música Estar aqui entre os atos de elite do nosso país É motivo de bastante alegria trazer o nome do nosso estado Para que a gente possa estar concorrendo no futuro Uma possível vaga na FIFA Mas o importante é fazer parte do contexto Tanto aqui a gente procura em cada momento aqui Aproveitar o máximo possível Para que a gente possa desempenhar o nosso papel dentro de campo E corresponder, que é o mais importante A gente vem com um desenvolvimento muito grande Através da CBF Da Comissão de Arbitragem Da Escola de Arbitragem Então durante esses anos eles vêm fazendo umas mudanças extraordinárias Em relação ao futebol Que hoje em dia está mais rápido Então o treinamento de arbitragem também está se aprimorando em relação a isso E está próximo de tudo que está acontecendo dentro do campo de jogo Está bem tranquilo Quer queira quer não São momentos específicos Momentos de sala de aula Onde nós temos o poder da tecnologia Da televisão As discussões Conhecimento da regra Do livro de regra O contexto As novas recomendações Onde a gente aprimora dentro da sala de aula Juntamente para trazer para essa parte Agora que acontece da parte técnica No campo de jogo Englobando tudo E botando isso em prática Que isso vem engrandecendo E aprimorando cada vez mais o nosso trabalho Quando nosza começa de ter E botando isso, vamos lá Quando noszaのachta No campo de jogo Então vamos lá Você